o coxinho aqui agora na bala deixa o like e vamos que vamos leva 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 João leva lá a chica no tirante chica no tirante o roxinho em baixo levanta ave maria não sei que que quer fazer aqui cara lá se os caras vai de baixo vai de trás leva ali ele vai de trás esses ai não pega aí Pets, deixa o meu amigo daqui, deixa ai aquele que fala olha é o que? tá lá do magão leva ali, leva ali Pets oh pega Pets ta na mão, ta na mão sai Pets, eu tinha que ir pro luta do moleque É de 30 Pode ir? Pode Pode ir Já vai nesse rostinho, cara Vai lá para aqui, ó Vai lá para aqui, ó Pode, pode, pode Calma, deixa o cara tomar ainda, mano Pai, não sei como, pai O meu perdeu a força ali É, se eu perdeu a força, você deitou na minha linha e só passou Mano, você ficou doido ali, não sei o que fazer Pede, pede Pede Que? É o peixe importante Aí, ó Aí, ó Aí, pode ir pra cá, vamos Pára cá, vamos Pára cá Pára cá Pára cá Pára cá Pára cá Páracriptions Pára escolhendo a linha de boxeiro Pára 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 o que que foi ela tô ocupado e não me desculpe porém não foi eu peguei não eu cortei a linha tio o que é que eu fui cada vez a gente vai fazer o tempo eu fui o Foi de trinca? Eu acho que nem vi Eu tô ocupado Eu tô ocupado, fião Calma aí Eu não quero saber de nada Esse cara é o maior rato de linha Olha o céu, tá bonitão Várias pipas Ainda tem chilena aqui, ó Aqui é chilena Essa linha é lisa, parça Linha lisa a paz ainda Aquelas que é Um real, cem metros Olha o peixão arrastando no neguinho Vixe, neguinho, ó Caiu o gás no céu Caiu o gás no céu Ai, o cara é o gás no céu Agora, a gente vai pegar o gás no céu Como é que ele dorme? Estou adiando a barba. Tá caindo ai a gente? Não, pra um moleque. Você manda, você não dá isso para parar, mas eu não estou embaixo. Qual que é o outro? Está tchicote na energia. Lógico que não. Não, bem vindo. Então eu vou botar as capas de uma deda. Olha que o cara é enorme. Vou entrar em cima. Olha aí embaixo de cima. O meu está lá embaixo. Foi de cima, então, assim. Então, vai, pronto. Aí ele está na minha unha. Caralho. Ué, aqui dá para parar o meu lindo. Olha aí. Apara o meu lindo. Sai ali, vindo. Estou soitinho ou foi tomado? Não, não. Abarra aqui, abarra aqui. Digi, amarra aqui. Já leva lá. Já é, você deu sua dáña. Não, deu sua dáña. Não, deu sua dáña. Não, não tinha sua tem sua. Não, não vai ver com a minha. Não, não vai ver com a minha. Você tentou colocar o meu... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL